A turma da galinha pitadinha veio ensinar a forma geométrica e essa forma geométrica se chama círculos amiguinhos. Vamos juntos aprender? A primeira forma geométrica que a turminha da galinha pitadinha trouxe foi o círculo. Vamos ver o que podemos fazer com o círculo? As bolhas d'águas, as bolhas de sabão são em forma de círculos amiguinhos. A bola também tem forma de círculo. O sol também é uma forma de círculos amiguinhos. E aí amiguinhos, gostaram de aprender a forma geométrica círculo que é a bola, a bolha de sabão e o sol? Se gostaram junto com a turminha da galinha pitadinha, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like.